Entrou? Entrou? Muito boa noite, atrasamos um pouco devido a conexão com a internet. Hoje é domingo, véspera de São João, 23 de junho de 2019. Estamos aqui para esclarecer a quem interessar o que aconteceu durante essa semana que passou. Muitos não entenderam a minha mudança radical para o norte, aqui para Manaus, para o Amazonas. E eu fiquei impedido por um tempo de parar e explicar para vocês tudo o que estava acontecendo, até porque pretendíamos fazer uma grande surpresa para Manaus. Pretendíamos fazer uma surpresa. Mas a internet era muito mais rápida e espalharam os boatos que eu já estava vendo para cá. E eu não podia nem endossar a história e nem podia desmentir, eu tinha que ficar quietinho na minha. E fiquei ausente das redes, só colocando alguns stories aí eu e minha família. E hoje eu estou aqui para esclarecer e tirar qualquer dúvida que haja ainda. Eu vou começar contando para vocês a minha trajetória. Eu saí de Maceió, recebi uma proposta financeira muito boa para João Pessoa. Fui convidado pelo empresário João Gregório, a que eu devo muito a ele, muito, muito, muito. O meu abraço a ele e a família. João Gregório, empresário da comunicação João Pessoa. Siqueira, roda-se aqui a conversa que o governo interferiu, pediu tua cabeça. Se pediu, eu não sei. A gente desconfia, mas acredito que não. Eu sou uma peça não tão importante para ele, não. Eu não acredito, não me vejo, não. No início tivemos uns arranhas com alguns movimentos que se dizem representantes das mulheres. A gente já sabe quem são, vocês já estão tirando suas próprias conclusões aí. Seguimos em frente. Depois veio o MST. Ora, o MST pediu minha demissão. Eu coloquei meu emprego à disposição, meu cargo à disposição. O dono da televisão disse, não, ninguém quer demitir você. Mas o MST, esta merda que ainda aí insiste em resistir, né? Querendo, não já basta invadir propriedade privada, queria o meu desligamento da empresa, da televisão que eu trabalhava, em João Pessoa. Passamos por mais essa marolinha. No mês passado, eu recebo um telefonema de outro empresário, me convidando a conhecer a cidade de Manaus. E aqui viemos. Conversamos, conversamos, negociamos. E, acreditem, a internet, ela é livre. É por isso que a rapaziada diz o que quer e fala o que quer. Só que você pode ser punido, né? Existe a lei, a lei que nos protege. Mas, deixa eu dizer uma coisa mais importante do que tudo isso. Algumas pessoas que nunca participaram das minhas redes sociais, que nunca foram lá dar uma curtida, nunca, nunca apareceram pra nada e dizer, olha, parabéns, viu? Olha, tá ruim. Melhor isso aí, melhor isso aqui. Pessoas que nunca, nunca me seguiram, nunca participaram, agora estão indo nas minhas redes e dizem assim, você jurou amor eterno a João Pessoa. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu amo o João Pessoa, eu tenho um respeito ao paraibano, que muitos dos paraibanos não têm. Com o próximo. Alguns políticos aí, que não respeitam os votos que recebem, mas só lembram dessas pessoas quando chega o dia da eleição. Não prometi casamento. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Adorei ficar em João Pessoa. Conheci algumas cidades da Paraíba, conheci Campina Grande. Tenho um ó carinho, conversei com o dono da televisão. Hoje ele me ligou durante o almoço. Ele me disse, João Gregório, empresário de comunicação. Siqueira, as portas estão abertas. A hora que você quiser voltar de Manaus, as portas estão abertas. Isso é que é bacana. Sair com elegância. Se você está trabalhando agora, se você tem um emprego, zele por ele, cara. São 16 milhões de desempregados. Não me obriga a ficar no mesmo emprego para o resto da vida. Crescimento é uma coisa. Conforto, zona de conforto é mais uma. Se você está acomodado no seu emprego, achando que aí é só e daí você não passa, realmente você está tapando, tampando o seu caixão. Você está encerrando sua carreira para você mesmo. Procure melhorar. Procure evoluir. Se não, eu continuava na minha terra, Palmares Amada, terra Palmares Pernambuco, esperando as coisas melhorarem vindo ao céu. E não vem. Só chove e granizo. Então, eu recebi sim uma proposta muito bacana de Manaus, onde estou já, da família Caldeiraro. Foram muito decentes comigo, com minha família. Muito simpáticos, decentes. Mas muito amigos mesmo. Sentamos, conversamos, negociamos, chegamos a um número sensacional. E você, faça o mesmo. Não fique xingando o seu patrão, o gerente da sua empresa. Se você não está satisfeito com o seu emprego, faça feito eu. Vai no RH, vai no teu patrão e diz assim, olha, muito obrigado pela oportunidade, viu? Mas eu vou em busca de novos horizontes. Eu preciso crescer, eu preciso... Ah, cara, mas você é muito legal, fica aqui. Gostaria, mas eu preciso continuar meu caminho e minha guerra. Então, em vez de estar falando mal do teu patrão, em vez de você estar falando mal dos teus colegas aí nos corredores, seja elegante, vai no RH, pede demissão, pede uma carta de recomendação. Você vai se dar bem em qualquer outra empresa. Como eu deixei carinho e amor nas televisões que eu passo. Essa semana eu fui visitar, sabe quem? A TV Ponta Verde, onde tudo começou. Que era a TV Alagoas. Fui rever meus amigos. Sabe o que é o passe livre? Sabe você chegar no portão, baixar o vidro do carro e o porteiro? Entra, Siqueira, muito bem-vindo. Eu ia no estúdio, dei um abraço no Lauro Lima, que está fazendo muito sucesso. Dei um beijo na Grande Severina, que fazia o meu café. Na Aninha Maquiadora. No meu grande amigo Guiné. No meu grande amigo Magia. Enfim, saí abraçando quem eu podia. Newton, que eu agradeço, que é do RH. Então, queridos. Siqueira, então, você mudou para João Pessoa por causa de dinheiro. Sim! Eu preciso evoluir. Eu preciso crescer. É igual jogador de futebol. Se ele ficar jogando na escola dele, na escolinha, ele nunca vai ter nenhum sapato, quanto mais um carro. Sim! A proposta é boa. Faça o mesmo, se acontecer com você. Estude a proposta, procure um bom advogado, leia as letrinhas miúdas e diga, vale a pena ou não. Pede conselho à tua esposa, a teu pai, tua mãe, o pastor, o padre. Conversa com ele, ó. Pastor, padre, centro espírita, candomblé, vai lá, pai de santo. Eu estou nessa dúvida aqui. Não deixe você se vá, se você se fico. Mas não fica esperando cair do céu, não, que não vai cair. Tua vida não vai melhorar. Só se tu procurar o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Tudo que eu conquistei até hoje, não veio da política. Olha que bom. 34 anos de carreira. Nunca na minha vida eu fui candidato nem a síndico. Nem a síndico de prédio eu fui candidato. Entendeu como é que é? Então eu tenho a alma lavada, eu tenho o espírito limpo, azul cristalino. Sabe por quê? Posso falar de qualquer um. E ninguém, mas ninguém nessa terra vai dizer assim. Eu botei gasolina no seu carro. Eu paguei tua casa. Eu paguei uma prestação no teu carro. Vai a merda. Vai a merda. Comigo não, violão. Comigo não. Ah, sua viagem que você foi pra Bariloche. A minha viagem você nunca pagou. E eu não conheço Bariloche. Eu tô soldado pra sair do Brasil. Eu pretendo ir à Disney já faz seis anos que eu pretendo. E posso pagar a passagem hoje, mas não vou porque eu trabalho. Mas se queira, tudo é dinheiro, tudo é trabalho. É, porque eu tenho saúde. Eu tô com inteligência dada por Jesus Cristo. Eu tenho que aproveitar esse momento bom, lindo. Faça o mesmo. Aproveite e junte. Sabe? José na Bíblia. Tá lá. José juntou. Ele preparou. Pra quando ele ficar velhinho e doente, não ficar em cima de uma cama, dependendo de qualquer um. Entendeu? Muito obrigado a vocês. Só pra terminar. Saí de Maceió. Fui pra João Pessoa. Muito bom. Sensacional. João Gregório, meu agradecimento. Aos meus colegas de trabalho, meu agradecimento. Fiz grandes amigos na Paraíba. Muitos amigos e irmãos na Paraíba. A missão acabou. Foram um ano e quatro meses. A missão acabou. Uma nova proposta pintou. Vamos em busca dela. Vamos lá, Siqueira. Eu vou até pro inferno, dependendo do salário. Eu vou até pro Alasca. Eu vou morar no Monte Everest. Eu preciso é deixar meu filho numa faculdade boa. Os meus filhos todos, né? E cada um com o seu lugarzinho pra não tá brigando depois que eu morrer. Tá brigando por casa, trocando tapa pro terreno. Entendeu? Todo mundo quer que ir, com o seu carrinho, com a sua faculdade em dia. Formados, com fé em Deus. Trabalhando, com fé em Deus. Sendo honestos, como o pai sempre foi. Graças a dizer, é. Sabe? Dou minha cara a tapas em qualquer lugar desse país. Siqueira, por que não foi pro Sul? Por que não foi pro Sul? Tudo no tempo de Deus. Escrevam. Tudo no tempo dele. Tem alguma pergunta aí, meu filho? Vamos responder três perguntas pra ir embora. Três perguntas do povo. Vamos lá. Uma pergunta interessante. Vamos ver. Já estamos indo embora, pessoal. Quem quiser ir desligando, pode ir. Deixa eu ver quantas pessoas temos aqui agora. Três mil e sessenta pessoas. Tá bom, audiência. Tá bom. Desculpem a demora, viu? Foi a internet, não foi eu não. Quero agradecer aqui. É... O nome do hotel que a gente tá vendo? Quality. O Quality. Quality Hotéis. Muito obrigado ao Quality Hotéis. Muito obrigado, muito obrigado. Essa fotinha aqui foi uma lembrança. É... Quando é que eu começo? Eu começo aqui em Manaus. Nem eu sei. Nós vamos ter a primeira reunião, assim, com a diretoria, com o presidente, com todo mundo. Amanhã. Amanhã acontece essa reunião. Aí eles vão dizer, olha, Esqueira, porque tem que ter cenário. Tem que ter cenário bacana, bonito, novinho. Tem que ter terno que dentro desse barrigo do véio, que é difícil encontrar. Eu pedi a ele uma surpresa pra mostrar pra vocês. Ele já tá resolvendo. Eu quero ver se tragam as novidades aí pra vocês. E atenção, maconheiro de Manaus. Eu tô chegando. É, você mesmo. Sim, galeroso do inferno. É, eu estou chegando pra perturbar a sua vida. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta, vamos lá. As lives pelo Facebook vão continuar pra assistir meus programas? Senhoras e senhores, estou me perguntando se as lives do Facebook acontecerão, como era lá na TV Arapuã, minha querida casa. Eu acredito que não. Por que, senhoras e senhores? Simples. A TV A Crítica, ela tem um play próprio dela, muito bacana, com estabilidade muito boa e a qualidade muito boa de imagem. Detalhe melhor ainda. Qualquer coisa que a gente toque durante o programa, ninguém vai censurar. Não é censurar, desculpem. Os direitos autorais não vão travar o programa, nem vai cortar nada dele. Entendeu agora? Se a gente faz pelo Facebook, qualquer coisa, qualquer musiquinha, qualquer coisinha, eles eles cortam a gente. Pelo aplicativo, que eu vou passar pra vocês durante a semana, mas vai dizendo... A Crítica Play. A Crítica Play. Isso. A Crítica Play. Depois eu vou deixar aqui embaixo, sei direitinho. Vou deixar... A Crítica Play. Vai lá agora. Ei! O Festival de Parintins, eu vou tá lá. Eu vou, eu vou de índio, eu vou de índio. Pera aí, calma. Eu vou de índio, eu vou nu. Sim! Eu não sei se fico no lado do caprichoso, do garantido, sabe? Mas eu tô louco pra ir lá. Eu não conheço o Parintins. É a maior festa, assim, é transmitida pra muitos países. É uma festa maravilhosa. E esse final de semana eu estarei lá. Sim, o patrão disse que vai me levar de jangada, porra, meu. Eu vou amarrado. Vamos lá. Outra pergunta. Estão perguntando se vai ter CPF cancelado. Estão perguntando se vai ter CPF cancelado. Sim! Sim, senhoras e senhores. CPF cancelado já faz parte da história. Outra pergunta. Você vai ter a mesma liberdade de sempre pra falar sobre tudo? Estão perguntando se eu terei a mesma liberdade de sempre. Olha, a gente só sabe disso. Do decorrer, do percurso da história, né? Não adianta agora eu dizer. Eu nunca perguntei a patrão nenhum na minha vida. Olha, eu posso falar de azul? Eu posso falar de vermelho? Eu posso falar de Tancredo Neves? Eu posso falar de Leandro Neobrizola? Eu nunca perguntei aos patrões. Eu começo. Eu começo. Quando a porrada vem e o processo vem pra mim, são 26 ou 27 processos que eu tenho. São 26 processos que eu tenho. Aí é que eu penso, porque quando bate no bolso é foda. Aí eu digo, o patrão não precisa nem dizer nada. O patrão mostra e faz, olha, e aí? Entendeu agora? Mas nenhum deles, nenhum deles, olha, não pode falar disso ou aquilo. Lógico que tem um conselhozinho, né? Siqueira, alivia, não precisa tanto, né? Ou Siqueira, não sabe. Lógico que tem. Mas até hoje, graças a Deus, eu tive a sorte de falar o que eu penso em toda emissora que eu passei. Em todas. Não teve uma. Pode ser que aqui aconteça? É possível? E eu sou funcionário? Eu sou empregado e não empresário? Não é? Mas nada vai mudar o caráter desse velho. Então imagina, depois de 53 anos, mudar a minha forma de ser, de falar. Aí não é Siqueira. Aí a audiência vai para as cucuiz, não é mais Siqueira. Aí, sabe o que é que eu digo? Ô, de Sica, um abraço, um beijo. Minha passagem de volta. Eu vou embora. Vou aí trabalhar em rádio comunitária, carro de som, internet, alto-falante, sei lá. Mais um aqui. Não é? Estão perguntando se vai continuar os testes dos produtos, dos amostros. Estão perguntando se os testes de produtos irão continuar no programa. Eu acho que não. Por quê? Vou te falar. Já vai estar rolando um vídeo aí, que a gente fez a gravação na última quarta-feira, não foi? A gravação na Abes, em Maceió. Nós gravamos quarta-feira na Abes. Fomos gravar em uma das lojas. E quase que eu me arrombava. Quase que eu morria. Esse vídeo que estão editando aí. Eu acho que no máximo, não sei, acho que até o final de junho. Vocês vão ver. Quase que eu me fudia. Eu estou com a perna aqui arrombada por causa daquele acidente. Eu cortei aqui, ó. Cortei aqui. Cortei aqui. Cortei aqui. A perna está desse jeito. Eu acho que vai dar para ver. Ai! Dá para ver aí? Tá. Dá para. Aí eu estou na base de... Gelol. Me daram aqueles dois lá também. Para poder dormir com ele, velho. Gelol. Não, esse aqui é Bengue. Minha mãe usava Bengue. Esse aqui é Salompas. Eu não estou ganhando nada para isso, não. Mas eu estou só provando a vocês que para dormir eu estou assim, além de antibióticos, sei lá o que minha mãe está me dando aí. Entenderam? Eu acho que não há mais dúvidas, né? Estou em Manaus, sim. Fui contratado pela TV Acrítica, sim. É um grupo muito tradicional aqui. Eles têm, acho que 40 anos, se não me falha a memória. São 40 anos de história na comunicação amazonense. Sabe? Eles têm jornal, têm rádios, têm TVs. E agora tem Siqueira. Sim! Sim, Manaus! E obrigado pelo carinho. Vocês não têm ideia do carinho. Eu fui para o shopping hoje. Que shopping é aquele que a gente foi? Manauara, né? Ponta Negra e depois Manauara. Ali é Ponta Negra. Eu acho que é Ponta Negra. É Ponta Negra não. É Ponta Leste. Foi o primeiro que a gente foi para Ponta Negra, depois Manauara, né? A gente foi também no Amazonas. No Amazonas. Shopping Amazonas. Eu gostei do Manauara. Muito bacana, comida muito boa. Aí lá no Manauara, gente, foi muito bacana. O pessoal parando, tirando foto. Sabe? Que legal, um carinho assim. Começou no aeroporto, graças a Deus. Bom, para ir embora, mais uma pergunta para ir embora. Vamos embora. Vou deixar vocês dormirem também, tá? O programa é diário? O programa é diário, sim. Provavelmente de segunda a sexta-feira. Porque sábado e domingo o velho precisa descansar. O velho precisa descansar. Provavelmente de segunda a sexta. Ei! Um negócio bacana que acontece aqui. Deixa eu contar para vocês. A medição é online. Entendeu? Real time. O que é isso? O que é isso? A gente fica vendo quem está em primeiro, segundo, terceiro. Lugar na hora. Não é aquele Bob Fajuto que... Sabe? Aquele cadernozinho que passa de seis em seis meses e quando chega... Ei, perdemos de novo. Ei, perdemos de novo. Não. Isso é na hora. Isso é na hora. Instantâneo. Online. Yes. É. A briga vai ser linda. Eu vou brigar com a Record. Com a SBT. Com a Globo. Com a Band. De quem é que tem mais aqui? O Beto está dizendo. Fica aí. Hein? O Beto está dizendo. Fica aí. O Beto Calderado. O Beto Calderado está dizendo. Fica aqui. Ou eu fui dizer que ele é meu patrão. Já está mandando mesmo. Fica aí. O patrão já ligou. Disse que eu ficasse aqui. Não saísse não. Então. Ei, mas hoje é domingo. Porra. Véspera de São João. Eu vou descansar. É. Né? Doido para tomar um. Eu estou doido para tomar um. Mas eu estou tão ansioso com tudo que está acontecendo. Que eu não estou conseguindo nem beber. Vocês acreditam? Tem coisa de velho. Bom. Senhoras e senhores. Tem mais perguntas, velho? Não. Não? Bom. O horário eu ainda não sei. A gente tem uma ideia. Mas não está confirmado. Então para eu não ficar falando bobagem. E vocês ficarem com raiva de mim. Deixa eu confirmar o horário direitinho. Vai ter uma ampla campanha. Sabe? Publicitária aí. Bacana. Quero agradecer os mídias. As agências que nos receberam. Na sexta-feira. Foi muito bacana. Muito legal. Eu cheguei de Uber. Sim. Funerário. Foi muito legal. A festa estava cheia de bandas. De artistas. Pagode rolando. E eu sambando pra cacete. Cerveja. Champanhe. Se vai ter a nossa igreja. Lógico. Aonde eu vou. Eu levo a minha igreja. A minha igreja. Amém. 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 Sim. Não é? O que eu ia dizer mais para vocês? Eu acho que acabou. Não tenho mais o que falar. Estou comendo muito pirambuco. Tambaqui. Estou comendo tambaqui. Que só a porra. Qual o outro texto que eu estou comendo também? Comecei a comer hoje? Tucupi? Tucupi a pimenta. Tucupi a pimenta? É. Tucupi a pimenta. Tem que ter que fazer tucupi. Não é necessário. Faz o seguinte. Me dá o cardápio. Não vai falar bosta, né? Deixa eu pegar o cardápio aqui. Só um minutinho, viu gente? Eu vou dizer que. Tambaqui. Pirar o cu. Aí dentro. Não é? O que mais aqui? Foi pirar o cu, não foi? Eu adoro peixe. Para encerrar. O que é que você está achando de Manaus? O que é que eu estou achando de Manaus? Uma maravilha. É uma cidade grande. Uma cidade bem avançada. Sabe? É um polo econômico assim. Fortíssimo. Fortíssimo. O povo é muito assim. Muito para cima. Muito animado. É. É. Lógico. As culturas são um pouco diferentes da minha, né? Até o meu linguajar. Todo mundo sabe que a gente sabe que eu não sou daqui. Quando a gente fala, quando eu faço. Oxi. Pô. Vai. Entendeu? É. Eita porra. Quando eu dou uma topada. Enfim. Então todo mundo sabe que eu não sou daqui mesmo. Quem? Chico Brandão. Melhor fotógrafo do Brasil. Lá em Maceió Alagoas. Ele que registrou o nascimento do Henrique, meu filho. Eternamente agradecido. Um beijo para Gal. Gal. Beijo. Laura está mandando um beijo para você. Gal. É. É. É um beijo. Viu? Chico Brandão. Obrigado pelo carinho. Aquele momento é inesquecível o registro que você fez. Tem mais perguntas? Vai embora. Sim. Deixa eu mostrar aqui o cardápio do preço do povo aqui para o pessoal. Olha, gente. A comida é boa e barata. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Olha. Não sei se vai dar para ver. Vai ficar invertida a câmera. Ah, vai. Não vai ficar legal, gente. Não vai. Mas a comida é muito boa. É muito boa. E aqui, gente, tem o Amazon Fish. Né? Naquela ilha que foi, né? Amazon Fish. A comida é simplesmente foda. Muito boa a comida, gente. Muito boa. E você vai nadando, sabe? É perto. Uma hora e meia de anado. Sabe o que você faz? Que aumenta o apetite. Sissi está aí. Vê se faz Sissi. Careca. Gente, eu preciso trazer o Careca Lanches para Manaus. Né? Ele já tem filial em João Pessoa, Maceió, Recife, Caruaru, São Paulo. Ele tem em Los Angeles. Né? Em Los Angeles. Ei, vamos trazer o Careca para cá? Careca é muito caro para trazer a sua franquia para cá? Caraca, ia vender muita gente. A maionese do Careca é a melhor do mundo. Do planeta azul. Não tem maionese igual. Ele não sei o que porra ele bota naquilo ali, não. Eu acho que é cocaína, é maconha. Isso é heroína. Erli está aí? Erli, meu, como ele trabalha lá da Arapuã, TV Arapuã. Um beijo para Erli. Pessoal, acho que o papo está ficando repetitivo e chato, né? O povo já está com raiva, ainda não? Não está, não? Não está, não. O que vocês querem saber mais? Vamos lá. Sim, muita gente perguntou o que é que eu fiz no cabelo. Eu vou dizer, eu comprei um alisante daquele vagabundo de farmácia. Sabe aqueles vagabundo? Vagabundo não, era bom. É porque o povo é muito preconceituoso com o produto popular, né? Eu comprei um alisante de mel, de mel, e botei. Aí demorou um pouquinho, demorou um pouquinho, era para ficar com 10 minutos, eu esqueci, fez uma série, fodeu meu cabelo. Aí agora não, me passaram uma pomada, vaselina, um creme, estou botando muito coisa na cabeça, entendeu? Aí acho que vai ficar legal, daqui para o carnaval. Você perguntou se você vai fazer programa de rádio. Sim, ah, então eu pergunto se eu vou fazer programa de rádio. Provavelmente, o pessoal aqui está muito animado com as ideias da gente. Eles são antigos na... Eita, deixa eu dizer uma coisa para vocês? João Gregório, não fica magoado, tá? Não fica magoado. Mas o nosso patrão é formado em Harvard. Sim! Faz o uhu para o DC que acorda ela. Uhu! Eu vou dizer de novo, espera aí, para vocês prepararem o uhu. O nosso patrão é formado em Harvard. Uhu! Sim! Ei, Harvard! Foda! Caralho! Esse cara é louco contratar sequeira, porra! Tu foi aprender tão longe a contratar eu! Caralho! Cara! Ei, minha mãe chegou dos Estados Unidos, não foi? Mamãe? Beijo mamãe! Ela disse que ia trazer um monte de camiseta para mim do Mickey, da Minnie, do Pateta, do Pluto, do Homem-Aranha, sabe? Superman, pijama. Ela disse que ia trazer um pijama para mim. E ela comprou um terno para mim, parecendo folha de maconha. Depois eu vou mostrar para vocês, gente. Olha, é o seguinte. Não vou tomar o tempo de vocês mais, não. Eu sei que vocês querem dormir. É véspera de São João. Todo mundo quer brincar o São João. Quer dançar alguma coisa, quadrilha e tal. Comer um milho, soltar bomba, fogo. Você está perguntando se está tudo certo em Recife, dia 20 de julho. Está, Recife, dia 20 de julho. Eu só cancelei o show de Fortaleza. Eu só cancelei e com o coração muito, muito machucado, por causa do Festival de Parintins, que cai na mesma data, né? Nego dia. Seja sábado e domingo, não é isso? São três dias. E os donos da TV, aqui, eles pediram, se queira, é muito interessante você esteja nesse evento, que é um evento grande e tal. E eu sei o tamanho, a proporção. Eu imagino, porque ele é gigante, né? O evento, ele é muito forte. Ele é conhecido do mundo. Você já deve ter ouvido falar do boi caprichoso, do garantido já, né? Vermelho, azul e tal, que eles têm aquela briga toda e tal. Uma briga saudável, né? Diferente do futebol, viu? Eles dão um exemplo de torcida bacana. Acho muito lindo isso deles. Você não vê um registro de pau, de confusão. Não, não tem, não tem. Então, Fortaleza seria dia 30, o nosso show. Eu pedi pra cancelar, pagamos uma multa desgramada. Ainda nem pagou ainda, né? Vai pagar. Vai pagar ainda, né? Puta que pariu. Quanto é de multa? Quatro mil conto. Puta que pariu. Porque tu me disse logo. Você tá falando sério, hein? Tô. Quatro mil. Vamos fazer show. Puta, né? Quatro mil conto. Tá bom, vamos seguir o assunto. Mas o de Recife tá certo já, né? Acho que acabou o primeiro lote, já tá vendo. Já tá no final. Já vai ter segunda recessão. E, em Manaus, a gente tá fazendo um show pra vocês aqui também. Vai, vai. Um show bem bacana. É bem interessante o meu show. É, a última vez deu três pessoas lá. Sensacional. Tem mais alguma pergunta, filho? Pra ir embora. Podemos ir. Senhoras e senhores, muito, muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Só pra quem chegou agora, pra tirar as dúvidas de vez. Saiu de Maceió? Sim. Foi pra João Pessoa? Sim. Siqueira, era cinco anos de contrato com João Pessoa? Sim, eram. Conseguimos conversar com o João Gregório. Ele, gente, conversamos com o João Gregório. Ele foi muito decente comigo. Foi muito legal. Ele dispensou, fizemos um... Como é que chama o documento lá que ele assinou? Extrato. Extrato? Distrato. Um distrato, né? Assinamos um distrato. Eu ia ter que pagar três milhões de reais. E, graças a Deus, não precisei mais pagar a multa. Ele foi muito bacana e me liberou. O patrão aqui também se livrou. Porque ele ia ter que pagar. Ah, e ele já tava fazendo as contas. Entendeu? Ele ia vender o barco dele pra pagar a minha multa. Entendeu? E eu ia trabalhar 50 anos aqui de escravo. Sim, cortando lenha na Amazônia pra poder aquecer a casa dele. Então, graças a Deus, João Gregório, meu agradecimento, meu patrão, meu ex-patrão. Obrigado agora a família Caldeiraro por acreditar nesse velho maluco. Vocês realmente não têm juízo. E vamos começar a trabalhar, tá? Atenção maconheiros de Natal. De Natal, de Manaus. Me jumento ao fundo do cacete. Então, pior do que o vesgo, né? Do pânico. Maconheiros de Manaus. Sim, é você mesmo. Você vai morrer. Aqui pro Natal. É. Não se pensa, não. É você mesmo, maconheiro de Manaus. Não adianta correr pra selva amazônica, não. Não. Eu estou na TVA Crítica. Feliz São João pra todos. Não adianta correr. Tem que pegar caminhos. Obrigado.